Seis horas e cinquenta e nove minutos de volta com alerta Amazonas e agora imagina só essa situação aqui. Uma granada de uso exclusivo das Forças Armadas foi encontrada por uma criança de quatro anos no terreno de uma casa, isso lá na Cidade Nova, no bairro Cidade Nova, hoje à tarde. Quem vai trazer as informações sobre este caso que é assustador, imagina meu amigo, o teu filho encontrar um artefato desse, o teu filho encontrar um negócio desse, foi a Mayara Rocha ter uma reportagem, vamos assistir, vamos acompanhar. Um trabalho minucioso que durou cerca de três horas justamente para não colocar a vida das pessoas em risco. Por volta de uma e meia da tarde deste sábado, os moradores aqui da rua Las Palmas, que fica no bairro Nova Cidade, acionaram a polícia porque avistaram exatamente aqui nesse ponto uma granada. O grupo Marte Antibomba chegou aqui rapidamente, isolou essa área, fez uma análise técnica para então começar o processo de detonação desse artefato. Nós recebemos a ocorrência através do CIOPES, a primeira vista era uma granada, uma granada de mão de uso das Forças Armadas e também das Forças de Segurança, e pelo nível de deterioração dela não tinha como a gente definir mais características, se ela tinha sido usada ou não. Então, nós chegamos ao local, fizemos a análise visual, nosso segundo passo foi fazer um raio-x do objeto para ver o seu interior e, por fim, nós removemos o objeto para um local mais seguro, feito uma contenção com um saco de areia e fizemos o desmantelamento para que aquela granada não tivesse mais condições de oferecer risco a ninguém ou o que quer que fosse. A equipe Antibomba encontrou essa granada nesse local, mas segundo os moradores aqui da área, ela estava dentro de um terreno que pertence ao morador desta casa aqui. O filho de 4 anos encontrou o artefato, mostrou ao pai, que prontamente assustado, deixou aqui na rua. Estava limpando meu terreno aí atrás, estava roçando meu terreno, limpando, quando meu filhinho me avistou e já com ela na mão, perguntando o que era aquilo. Eu percebendo, devido a muitas entrevistas que a gente vê na televisão, muitas reportagens na televisão, foi como a maneira que ele deixasse no chão ali. Eu peguei com a pai, trouxe aqui para fora e acionei a 190. E a polícia chegou e já acionou o Antibomba. Durante esse trabalho, os moradores que residem aqui nesta área não puderam sair de casa e ninguém se aproximou em um raio de 50 metros. A partir de agora, todas as informações que foram coletadas pelo grupamento será repassado para a Polícia Civil, que vai iniciar uma investigação para apurar esse caso. É um caso que realmente precisa ser apurado. Dá para a gente recuperar essa imagem aí, diretora, da bomba explodindo para a gente ter uma noção do perigo que isso representa, viu? Isso foi lá no bairro Nova Cidade. Eu falei Cidade Nova, mas a Mayara colocou corretamente. No bairro Nova Cidade também, na zona norte da cidade. Olha a imagem, olha o momento da explosão aí. Olha o momento, o técnico movendo, colocando o objeto, o artefato, a granada. Colocando a granada ali em volta da contenção, a maneira correta de lidar com isso. Esses policiais receberam treinamento para lidar com esses explosivos. Receberam treinamento ainda pela época da Olimpíada aqui em Manaus. Eles, inclusive, tiveram oportunidade de exercitar esse treinamento bastante, viu? Bastante. Teve um tempo aqui que, olha aí, esse foi o momento da explosão. Agora, imagina, imagina um artefato desse explodindo na mão de uma criança. Precisa ser investigado para saber como é que isso foi deixado aí. De onde é que isso apareceu? De que lote era? De que força? De onde esse artefato surgiu? Porque ninguém anda encontrando granada na esquina, não, viu? Não é um objeto que se compra em qualquer lugar. Não é um objeto mesmo para quem é bandido, para quem é traficante, não é algo que se encontra na esquina, não. Eles estão montando estratégias aí para contrabande a arma da fronteira para cá. E ainda assim a polícia está investigando e está conseguindo prender. Então, a investigação deverá determinar de onde é que foi que essa granada surgiu. Deixa eu mudar de assunto aqui. Deixa eu trazer um caso lá, que ocorreu lá no bairro Jorge Teixeira, isso já na Zona Leste, viu? Um jovem foi assassinado depois de uma discursão em uma partida de sinuca. Partida de sinuca. De acordo com a polícia, a vítima estaria jogando sinuca e apostando dinheiro em um bar lá na Avenida Itaúba. Lá na Avenida Itaúba. E aí no meio desse jogo, como se chama, quem joga sinuca sabe, né? Quando é apostando alguma coisa, é jogo valendo. Não é assim que fala, Lúcio? Jogo valendo. De repente, um se entendeu com o outro lá. Esse jogador teria se desentendido com o homem que estava no local. Resultado? Homicídio, morte, sangue. A Sara Alencar tem mais informações. O que era para ser apenas uma partida de sinuca acabou com a morte de Igor da Silva Azevedo, de 27 anos. O caso aconteceu na noite de ontem, em um bar localizado aqui na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade. Segundo informações passadas pelos policiais da 30ª Cicom, o jovem estaria jogando sinuca em um bar, mas apostando dinheiro com outros colegas, quando teria iniciado uma discussão. Ainda não se sabe ao certo o que teria levado o início desse desentendimento durante a partida de sinuca. Mas o que testemunhas afirmaram aos policiais que atenderam a ocorrência, um dos integrantes dessa partida, identificado apenas como Zezinho da lotação, Ele teria ficado bastante alterado com esse desentendimento entre os colegas. Em seguida, ele teria saído do bar e em direção ao veículo que estava utilizando, um carro Gol de cor preta. Em seguida, esse suspeito teria voltado ao estabelecimento e efetuado seis disparos contra o Igor. Em seguida, ele fugiu e não deixou pistas. Igor da Silva Azevedo ainda chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital e pronto socorro, Platão Araújo, mas não resistiu. Agora, o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A vítima, Igor, foi alvejado com seis disparos de arma de fogo. Quatro na região do abdômen, dois no tórax, no braço também. Infelizmente, ele não resistiu, veio a óbito. E o que nós apuramos, o que foi passado por testemunha, é que houve uma discussão durante uma partida de sinuca. O acusado, ele saiu do local e quando voltou, já voltou com esse objetivo, de realmente atirar e de acabar com a vida desse cidadão. O suspeito fugiu, ele foi identificado apenas como Zezinho da lotação e ele já tinha passagem pela polícia. Ele é conhecido da área dos policiais militares da 30ª SICOM. Ele ainda não foi localizado, mas muito em breve será sim localizado e será com certeza preso. Olha só, o número, o número que você fala diretamente com a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Homicídios é o 9229-6808. Esse número que aparece aí no canto do seu vídeo, 6208, perdão, 9229-6208, como aparece no seu vídeo. Esse é o número que você liga e passa a informação direto para a equipe de investigação lá da Delegacia. Mas você pode também entrar em contato com o 181 ou com o 190, já que a polícia militar também, nas ações ostensivas de patrulhamento ostensivo, se identificar, se souber onde está um suspeito que está sendo procurado, ela vai lá e pode fazer a prisão. O ideal é que seja para a Secretaria de Segurança, já que é uma morte, o caso já começa a ser investigado imediatamente e existe essa suspeita. A suspeita feita, levantada pelo relato de testemunhas, é a forma como os casos de crimes começam a ser investigados, sobretudo este, que ocorreu num local que não necessariamente é um local público, mas é um local frequentado pelo público. Nós temos, por conta de uma confusão, a gente não sabe, não temos a informação exata sobre o motivo da confusão, se um ficou devendo dinheiro ou se foi alguma brincadeira de mau gosto, alguma ofensa que foi dita. O fato é que uma ação de intolerância terminou com a morte de um jovem, terminou com a morte de um jovem. E a morte de ninguém pode ficar em pune. A morte de absolutamente ninguém pode ou deve ficar em pune. Não pode ficar em pune. Não pode. Nós não podemos abrir exceções. E não importa se é policial, não importa se é um cidadão comum, ninguém, a morte de ninguém pode ficar em pune. Nós temos aqui o assassinato de um jovem, se ele estava jogando por conta de dinheiro, se estava jogando valendo, como se diz, se essa aposta é ilegal ou não, se houve uma discussão lá por conta de ofensas que foram trocadas, nada disso justifica um homicídio. Se você tiver qualquer informação, então passe para a polícia. Bom, a gente vai falar de um caso lá do município de Manacapuru, é sobre o Bill Clinton. É sobre o Manacapuru, não é sobre os Estados Unidos, não. O Bill Clinton foi um presidente americano de dois mandatos, um democrata, conhecido pelo caso que ele teve com as secretárias dele, a Monica Levins, que talvez a mais conhecida de todos os casos, mas o Bill Clinton, esse aí, o Bill Clinton lá de Manacapuru, o problema dele, o crime dele, não foi com secretárias não, viu? Foi com tráfico de drogas mesmo. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma porção de maconha, uma porção de maconha. O Bill Clinton, então, foi identificado, levado para a delegacia do município, e quem vai trazer a reportagem é o nosso correspondente, que ainda não é internacional, viu? Ainda não é internacional, mas quem sabe daqui a uns dias? Erickson Araújo. Uma equipe da polícia militar estava em patrulhamento pela Rua C, no bairro da Liberdade, quando notou um cidadão em atitude suspeita. Os policiais resolveram, então, parar a viatura e ver o que aquele homem fazia ali, isolado, como quem não quer nada, naquela esquina. Então, ao parar próximo ao homem, ele tentou dar uma escapada, mas os policiais foram mais rápidos e conseguiram detê-lo. Ao fazer a revista pessoal, encontraram com ele uma porção pesando aproximadamente 50 gramas de produto entorpecente, supostamente do tipo maconha. Bom, os policiais perceberam que o homem ainda continuava nervoso, e resolveram interrogá-lo, perguntar se ele tinha mais droga. Ele disse que não tinha mais droga, mas confessou ter, ainda em posse dele, balança de precisão. Então, os policiais vasculharam ali, próximo aonde ele estava, e encontraram a balança de precisão e também uma pequena quantia em dinheiro trocado. Ele foi identificado como Bill Clinton Lima Freitas, de apenas 20 anos. Bom, o Bill Clinton, nome famoso, foi trazido aqui para a delegacia de Manacapru, já está nessa parte, aonde funciona o presídio, e aí o Bill Clinton vai ficar à disposição da justiça. Foi procurar, né? Um homem teve o carro furtado da garagem de casa, isso lá no bairro Santa Etelvina, na zona norte. As câmeras de segurança do local, olha aí, flagraram a ação do criminoso, e a Jéssica Oliveira vai trazer os detalhes dessa história. Rua Josué, bairro Santa Etelvina. Esse foi o endereço que o criminoso agiu na madrugada de sábado. O veículo estava bem aqui, nesse local, na garagem do morador aqui do seu Luciano. Sabe como aconteceu? As câmeras de segurança registraram o momento da ação toda, mas antes de nós mostrarmos, eu vou dizer aqui, ó, esse foi o muro que o suspeito saiu. Ele veio aqui como se nada estivesse acontecendo, de Mancinho, tinha até um cachorro bem ali na frente da casa dele, só que o cachorro nem agiu, nem latiu. Em seguida, ele veio de Mancinho, chegou aqui, o carro estava bem nesse momento, ele abriu, gente, com uma facilidade. Agora a gente vai acompanhar essas imagens nas câmeras de segurança. Ele age como se nada estivesse acontecendo. Esse roubo aí aconteceu por volta de quatro horas da madrugada de sábado. A família estava se arrumando para viajar, inclusive o seu Luciano acordou por volta desse horário. Ele abriu a cortina dessa casa, da sua, da casa dele, ó, a gente está vendo aqui esse portão. Ele abriu a cortina e ele ainda viu o seu veículo, o veículo aqui na frente. Só que minutos depois, ele veio aqui para a porta e o veículo não estava mais. A gente vai conversar agora com a vítima. Quer dizer que foi um susto, né? Foi por minutos, é isso, Luciano? Em questão de 12 minutos, máximo. O tempo que eu vim, eu vi o veículo aqui na porta. Aí eu fui para o banheiro escovar o dente. Quando eu retornei para me embarcar as coisas, o carro já não estava mais. Agora, gente, uma situação que chama a atenção é que o seu Luciano, ele ia viajar na madrugada de sábado, ele emprestou esse veículo da irmã, né? Foi isso. Ele emprestou e disse que ia fazer essa viagem. Quer dizer que o veículo não é nem seu, né, Luciano? Como é que está aí o coração? É meio abalado um pouquinho, né? Porque o amarecer já é totalmente diferente. Quando você tem outra pessoa que você tem que prestar informação, aí fica mais difícil, né? Mas, que Deus quiser, é impossível tentar encontrar o carro. Por isso que o Luciano chamou a nossa equipe de reportagem, porque ele tem esperança de encontrar o veículo. E conta bastante agora, né, Luciano, com a ajuda da população. Qual que é a placa, o modelo do veículo, Luciano? O carro branco, a placa é JXM9740, de duas portas. Ele tem o teto preto em cima, preto e todo branquinho. Agora, um detalhe, que o suspeito, ele chega de um mansinho, né, como se nada estivesse acontecendo, e ele age com muita naturalidade, né, Luciano? Muita naturalidade. Nem sequer nem se importou com as câmeras que tinham. Vou mostrar, vou pedir para o Anderson, olha, mostrar ali as câmeras. Aqui, ela tem uma câmera bem ali, do lado do muro, né, e tem a outra também, né? A outra é mais ali no poste. E tem outra também ali, ó, bem no canto da casa. Ele nem ligou para as câmeras de segurança e cometeu aí o crime, né? Agora, de acordo aqui com o seu Luciano, esse bairro aqui, essas redondezas do bairro Santo Itelvina, principalmente aqui na rua Josué, né, já aconteceram bastantes assaltos, né, já aconteceu, inclusive, dentro de uma igreja. Inclusive, eles levaram tudo, né, fizeram a limpa e, em seguida, também, eles fizeram outro assalto aqui na casa do vizinho. É isso, Luciano? Conta para a gente melhor essa história. E antes disso, minha casa já foi assaltada cinco vezes. Cinco vezes? Minha casa já foi assaltada, ela é justamente assim, ó, toda de ferro aqui, porque eu tive que gradear aqui, já não aguentava mais. Como não tem mais movimento de viatura da polícia por aqui, que antes de fazerem a rua do shopping, trafegavam aqui direto, né? Às vezes, de 10 em 10 minutos, 20 em 12, você não vê mais uma viatura hoje. É, um outro problema aí que o Luciano vem enfrentando, não só o Luciano, mas a população em geral, aqui dessas redondezas da rua Josué, né? Antes, quando não tinha a principal ali, a polícia ainda fazia rondas aqui, né? Só que depois, como o Luciano explicou, infelizmente, é difícil. Agora também ficou pedido, né? Ao policiamento militar, para fazerem mais rondas aqui no bairro, né? Porque a situação não tá fácil, né, Luciano? Não, não tá fácil, porque você batalha muito pra ter as coisas, conquistar as coisas, e de uma hora pra outra as pessoas te levam, né? Aí se torna mais difícil. Qual o telefone que você deixa pra contato? 913-28-4608. Repetir novamente? 913-28-4608. Olha, é uma situação complicada mesmo, e criminoso já não liga pra câmera de vigilância. Tem que fazer um muro mesmo. A gente precisa, de fato, se proteger. Tem que se proteger, proteger o patrimônio. Porque o bandido não tá mais ligando pra se tá sendo filmado, ou se não tá sendo filmado. Quem viu esse carro, quem vira esse carro pelas ruas, é importante denunciar, vamos ajudar esse homem, viu? E uma casa foi um local alvo de furto. De acordo com o dono dessa residência, o criminoso, ainda não identificado, levou uma televisão, viu? E um carro. Mas isso é assunto pra daqui a pouco, né, minha diretora? É daqui a pouco, depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.